Já começaram os trabalhos desta Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Primeira deste ano, de 2017, destaca-se uma sessão de perguntas ao Governo sobre um programa de avaliação aos alunos do arquipélago. A região ficou com um dos piores resultados do país. O deputado do PPM, Paulo Estevam, decidiu então pedir e requerer esta sessão de perguntas. Para além disso, destaca-se ainda também vários projetos de resolução, toxicodependência e sobre apoio financeiro aos pescadores e armadores do arquipélago, ambos os projetos pedidos pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Esta sessão estava marcada para a semana passada, teve de ser adiada pela morte do ex-presidente da República, Mário Soares, um acontecimento que abriu mesmo esta sessão com um voto conjunto dos deputados para Mário Soares. Voto de pesar pelo falecimento de Mário Soares. Mário Soares é uma personalidade incontornável da democracia portuguesa e da história de Portugal do século XX. Foi um vigoroso defensor da liberdade, da pluralidade de opiniões e da democracia, conceitos estes que marcaram todo o seu pensamento e ação política. Demonstrou sempre um forte empenho no aprofundamento da democracia e da descentralização em Portugal, defendendo-as como realidades potenciadoras da unidade e do desenvolvimento. Cedo iniciou o seu percurso político na luta ativa contra a ditadura do Estado Novo, integrando movimentos de oposição ao regime de Salazar, o que lhe custou várias detenções, acabando por ser deportado sem julgamento para São Tomé em 1968, onde permaneceu até 1970, quando Marcel Quetano lhe permitiu o exílio em França. Em 1972, editou o livro Portugal Amordaçado, uma obra de referência que testemunhava a sua luta política contra o salazarismo, mas que também apontava o rumo que Portugal deveria seguir e os principais eixos do seu pensamento político, a democracia parlamentar, a Europa e a descolonização. Em 1973, durante o Congresso da Ação Socialista Portuguesa, que decorreu na Alemanha, participou na fundação do Partido Socialista Português, sendo o seu militante número um, tendo sido eleito secretário-geral do partido, cargo que manteve durante quase 13 anos. Após a Revolução do 25 de Abril de 1974, regressou a Portugal para uma intensa atividade política. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros durante os governos previsórios, foi primeiro-ministro e ainda Presidente da República. Enquanto primeiro-ministro, ultimou o processo de adesão de Portugal à então CEE, conduziu as negociações e assinou o Tratado de Adesão em 1985. Como Presidente da República, criou o conceito de presidência aberta, percorrendo todo o país. Deu voz às populações e aos problemas locais e alargou a todos os cantos do país a chamada política de proximidade, tendo revelado um elevado sentido de Estado, justiça e isenção, que contribuiu decisivamente para a normalidade do processo político e para o reforço da unidade entre todos os portugueses. Mário Soares visitou, por diversas vezes, o Parlamento açoriano, tendo estado presente enquanto Primeiro-Ministro logo na sua sessão inaugural, a 4 de setembro de 1976. Como Presidente da República, regressou à Assembleia Legislativa em 1986 para a sessão comemorativa do décimo aniversário da autonomia regional. Por essa ocasião, referiu, e cito, que se considera vinculado ao processo autonómico nas suas fases mais decisivas, quer como parlamentar, quer como governante. Fim de citação. Em 1989, durante uma visita de duas semanas pelas nove ilhas do arquipélago, descobriu e encantou-se pela paisagem natural dos Açores, pelas suas cores intensas. Mas foi a paisagem humana, a alma açoriana, como ele próprio referiu, que o cativou. Considerou que culturalmente os Açores eram a Portugal alguns dos seus maiores valores e que a autonomia os soube rentabilizar e potencializar num quadro democrático que só se enriquece com a assunção das diferenças, valorizando as identidades e a incontestável personalidade destas ilhas no contexto nacional. Em 1990, voltou aos Açores na qualidade de Presidente da República para a inauguração do edifício-sede do Parlamento açoriano, comprovando-se mais uma vez a vitalidade e a solidez das instituições autonómicas e dos seus Parlamentos como fulcro da legitimidade democrática. Afirmou na ocasião, e cito, as sociedades democráticas contemporâneas assentam a sua eficácia e o seu dinamismo na pluralidade e nas diferenças das comunidades, das pessoas, das regiões, dos grupos e dos projetos. Nesse sentido, a experiência da autonomia regional constitui uma forma insubstituível de responsabilização dos cidadãos na gestão dos seus interesses e na realização das suas aspirações. Fim de citação. Em 1995, regressa novamente à Assembleia para uma ação solene comemorativa do primeiro centenário da promulgação do Decreto de 2 de março de 1985. Nessa altura afirmou, e cito, que a institucionalização das autonomias só foi possível, assim, em democracia. Logo, é essencialmente tributária do 25 de abril e alimenta-se com a liberdade, o pluralismo político e a participação. Fim de citação. Resumindo nesta breve frase os conceitos base do seu pensamento político. Liberdade, palavra que se confunde com a sua própria vida e que nós, herdeiros deste país livre e democrático, devemos honrar, permitindo que o seu legado para um Portugal tolerante e solidário, para um Portugal aberto ao mundo, seja transmitido às gerações futuras como garante dessa mesma liberdade da justiça e da coesão nacional. Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores propõe a aprovação deste voto pesar pelo falecimento de Mário Alberto Nobre Lopes Soares, honrando a sua memória e apresentando respeitosas condolências à sua família e ao Partido Socialista. Do presente voto, deverá ser dado conhecimento à sua Excelência o Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo da República, ao Partido Socialista, à Fundação Mário Soares e à sua família. Obrigada.